Salmo 139 Poderosa oração de intimidade com Deus e orientação divina. Abençoe a tua vida orando com este Salmo todos os dias. Deixe o seu like e compartilhe. Busque um lugar tranquilo e vá respirando lentamente. Alcance neste Salmo a benção de Deus sobre você. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Deus, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue a língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois a ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formada e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera, matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Fecha os teus olhos um pouco. E faz esse clamor comigo agora. Deus te vê quando ninguém te vê. Ó Deus, de amor infinito. Eu tomo posse do teu amor por mim, Senhor. Eu me abro a essa oração. Eu quero adormecer em ti. Me leva, Senhor. Com o teu poder e o teu amor. E assim vai acalmando a minha alma. No teu amor eu vou alcançando a intimidade contigo. Alcançando a orientação, o discernimento e a sabedoria. Enquanto eu adormeço nos teus braços. É confiando em ti, Senhor. Que agora eu fecho os meus olhos. E respiro lentamente. Lentamente. Suave. E eu vou começando a te sentir perto de mim. Te sentir em mim. Meu Senhor. É nessa hora. Próximo ao meu sono. Que eu abro o meu coração. Para que tu possa entrar. Vem agir em mim. Mergulha, Deus. No mais profundo do meu ser. Mergulha nas águas da minha existência. Entra suavemente na minha alma. E vai derramando o teu amor. Eu posso sentir a tua presença. Eu posso sentir a tua ação. Eu tomo posse da cura. Que já está acontecendo em mim. Uma cura suave. Uma cura na minha alma. No meu espírito. E através dessa cura. Que vai acontecendo, Senhor. Eu vou recebendo. A tua orientação. Eu vou recebendo. O dom do teu discernimento. As dúvidas da minha alma. Vão indo embora. Para nunca mais voltar. Tu vens me dar a direção. A clareza. O caminho. A ação. Eu creio, Senhor. Que tu está me capacitando agora. Me capacitando agora. Me dando as certezas. Que eu preciso. Os caminhos. Pelos. Que eu vou percorrer. Fazendo a tua santa e boa vontade. E esses caminhos vão ficando firmes em mim. Obrigada, meu Senhor. Como tu és poderoso. Como tu és bondoso. Como é grande o teu amor. Como é maravilhoso saber. Que o teu espírito vai estar comigo. Sempre. 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 Como é lindo saber. Que eu vou calçar as tuas sandálias. E que os meus pés. Vão andar protegidos. Escuridão nenhuma. Escuridão nenhuma. Jamais será capaz. De encobrir os meus olhos espirituais. Porque o sol da justiça. Vai me acompanhar. Por todos os lugares. Por todos os dias. Me levando na direção certa. Eu tomo posse, meu Deus. De que cresce em mim. Em cada oração que eu faço. A intimidade com o meu Senhor. Eu tomo posse, meu Deus. De que cresce em mim. A força. Para viver e buscar. A alegria e a felicidade. Que vem de ti. As tuas obras. São maravilhosas. Elas me fazem vencer. Todas as provas dessa vida. Uma após a outra. Sem vacilar. E eu posso repetir. Pelo poder do teu nome poderoso Senhor. Esta verdade. Eu repito três vezes. Para o meu coração. O meu Deus. Todo poderoso. Me conhece profundamente. O meu Deus. Todo poderoso. Me conhece profundamente. O meu Deus. Todo poderoso. Me conhece profundamente. E é ele. Quem me faz justiça. É ele. Quem me justifica. E palavra. Maldita. Nenhuma. Julgamento. Nenhum. Vão me fazer perecer. Pois o meu Deus poderoso. Me conhece. Profundamente. Nele. Está a minha vitória. Obrigada Pai. Eu vou adormecendo nos teus braços. Eu vou adormecendo na tua companhia. Assim eu me sinto segura. Para descansar. Eu sei. Que estás dentro de mim. Me sondando. Me protegendo. Me curando. Me libertando. Me fortalecendo. Me fortalecendo. Encorajando. Me abençoando. Com toda tua fonte de graças. E me fazendo crescer. Nessa intimidade de amor contigo. Tudo isso. Enquanto eu adormeço. Contigo Senhor. Tu haja em mim. Amém. Meu amado Deus. Amém. Ore comigo com os salmos todos os dias. Acesse o link abaixo. E salve a playlist com todos os salmos. Deixe seu like. E compartilhe com quem você ama. Leve a benção de Deus. Escreva nos comentários os nomes das pessoas. Que você coloca debaixo da proteção do Senhor. Eu clamo por cada um deles. A paz, minha amada e meu amado. Deixem-se. Deixem-se. Em uma amada e meu amado. Em uma amada e meu amado. Eu estou lá. Então eu fui amar. Amém. 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 Amém.